O Grupo de Trabalho de Mineração da CNBB alerta a sociedade civil brasileira acerca da extração mineral desenfreada no país e seus recorrentes impactos ambientais e sociais destrutivos, como no caso da tragédia da Samarco em Mariana. Como foi o caso de Mariana, o Rio Doce, todas as consequências. Porque se um rio inteiro morre, mas esta água poluída, se ela contaminar o lençol freático, a água do sobresolo, então como é que fica o povo que às vezes não tem com o que não usar água contaminada? Grupos empresariais ligados à mineração chegam a essas regiões prometendo emprego, mas nem sempre é isso que acontece. O projeto grande Carajás, por exemplo, que já completou mais de 35 anos, esse projeto, e no começo o projeto era justamente para isso, para dar emprego, para melhorar a qualidade de vida. Quando se quer explorar é uma coisa, né? Agora, depois que esse processo já está implantado, aí é claro que os empregos não vêm, a qualidade de vida das pessoas diminui e as pessoas terminam ficando com as consequências, péssimas consequências desses grandes projetos. Uma empresa com a sua lógica, o seu objetivo de lucro, a sua maneira de trabalhar, mas de passar, diria, como um rolo compressor, né? com as consequências para os pequenos que de alguma forma são expulsos. De Brasília, José Zanandréa para a Rede Vida de Televisão.